Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal, pessoal. Hoje eu vou falar de quem? Resolvi hoje fazer uma resenha até de uma pessoa que nem acompanho tanto, mas nem sou inscrita também não, tá pessoal? Porque como falei para vocês, não são todos os canais que me inscrevo, só os canais que eu gosto realmente, e esse não é um dos que eu gosto. Muito pelo contrário, é um canal que eu não sei como é que cresceu tanto, como é que tem tantos seguidores, inscritos, gados, seja como for, porque gente, é um canal que você precisa ter estômago para continuar assistindo. Como eu sou resenhista, eu preciso assistir o vídeo na íntegra para poder fazer uma resenha correta, uma boa resenha, eu tenho que assistir, mas é um custo que vocês não têm noção, me custa muito. Estou falando de quem? Estou falando da Sarah Kelly, gente. Nossa Senhora, meu Deus! Como eu não gosto de assistir aquele canal? Só que a resenha que eu vou fazer hoje dela, não foi nem porque eu assisti um vídeo no canal dela. Eu fui, eu vi, né, um depoimento dela no story dela lá no Instagram, onde ela aparecia, gente, o que é aquilo? A mulher parecia que tinha saído, nem sei de onde, parecia um fantasma, uma coisa horrorosa. Meu Deus! Já não é bonito, né, gente? Porque quem quiser que ache, ah, Sarah, você é linda, não sei que você tá linda. Gente, eu não gosto de hipocrisia e nem de mentira comigo, tá? Nunca achei a Sarah Kelly bonita. Nunca. E aquele fungado dela, eu não sei como as pessoas conseguem assistir tantos vídeos dela assim, para darem tantas visualizações. Porque os conteúdos, não vejo nenhum tipo de conteúdo que prenda a atenção. Pelo menos a minha não prende, mas a de muita gente prende, que se não fosse assim, ela não tinha, não é, gente? Mais de um milhão de inscritos e também não tinha tantas visualizações como ela tem. Ficou rica aqui na plataforma. Na minha opinião, aquela ali tem uma estrela na testa. É muita sorte. Porque nada mais do que sorte ela tem. Porque nem conteúdo bom, para dizer assim, não, ela cresceu porque ela tem bons conteúdos. Gente, me desculpe quem é idólatra dela, quem é gado dela, tá? Me desculpe, mas realmente é dose para elefante. A pessoa tem que assistir um vídeo daquela criatura. Aí, agora, no story, ela falou que não estava nem gravando, não ia nem gravar, não é, no YouTube, para as pessoas não pensarem, não dizer que ela está gravando, se vitimizando para ganhar dinheiro. Como se ela nunca tivesse feito isso na vida, né, gente? Me desculpe. Aí, qual foi o depoimento que ela deu no story, que ela não quer dar no YouTube, né? Que ela disse no story, ela não está ganhando dinheiro, né? No story do Instagram. E no YouTube, se ela fosse dar esse depoimento, seria um vídeo onde ela iria monetizar esse vídeo e as pessoas iriam falar que ela estava ganhando dinheiro às custas de vitimismo. Repito, como se nunca tivesse feito, era uma coisa dessa, né? É de praxe da Sarah viver se vitimizando. Agora, tem muita sorte, mas é muita, não é pouca não, viu, gente? Acho que a sorte do universo todo chegou junto da Sarah e ficou até a data de hoje. Ela disse que acha, né, gente, que está com depressão pós-parto. Começou já, né? Não se vitimiza, tá, pessoal? Isso é só um story. Que ela está com, acha que está com depressão pós-parto, mas não tem coragem de procurar um médico. Aliás, não paga nenhum plano de saúde, tão rica que é, ganha rios de dinheiro todos os meses, teve filho pelo SUS, fez pré-natal pelo SUS, os filhos com a doença e tudo vão para o SUS, porque ela não tem coragem, nunca teve, de pagar um plano de saúde que seja pelo menos para os filhos, já que não quer fazer para ela e para o marido que fizesse pelo menos para os filhos. E agora com quatro filhos seria muito importante, né, gente? Se ela tivesse o discernimento de fazer um plano de saúde, mas isso aí ela não faz, tá? Gasta dinheiro com muitas futilidades, mas um plano de saúde que é o essencial, eu não sei o que se passa com essas grandes youtubers aqui na plataforma que têm filhos, gente. Então, ela não se preocupa com a saúde dos filhos. Eu acho que em São Paulo, Rio de Janeiro, né, no caso ela mora em Minas Gerais, deve ser muito bom o SUS lá, né, gente? Porque aqui, minha filha, no Nordeste, só quem mora aqui sabe o que se passa quando se precisa de um SUS. A saúde aqui é terrível, não vou omitir para vocês, tá? Infeliz daqueles que precisam do SUS aqui em Pernambuco. É o que eu tenho para dizer, mas eu acho que nessas cidades onde as grandes youtubers moram, né, elas devem ter um serviço do SUS aí diferenciado, muito bom. Porque não fazem um plano de saúde por dinheiro nenhum no mundo. Podem ganhar rios de dinheiro que não fazem. É, não fazem mesmo. É impressionante. Então, não é só a Sara, né? São todas, até agora que eu vejo, todas, sem exceção. Se alguma tiver algum plano de saúde, é se o marido trabalhar e tiver um convênio através da empresa. Mas a maioria dessas grandes youtubers, quando começam a ganhar muito dinheiro, fica rica aqui na plataforma. A primeira coisa que fazem é tirar os maridos do trabalho. Os maridos viram arrasta chinelo, muitos deles, né? Vocês já sabem. Então, não tem plano de saúde para os filhos porque não tem condições de pagar. Mas futilidades podem comprar. E vamos lá, né? Ela falou que tudo, ela chora, ela está muito sensível. Então, ela não está gravando muito porque ela não consegue falar muito. Quando ela fala, dá vontade logo de chorar. Realmente, sendo assim, né? Mas ela sempre foi chorona, mesmo toda a vida. A Sara Kelly chorou muito para chamar a atenção dos seus seguidores. Para mim, isso não é muito novidade. Quem segue ela, que idolatra ela, que é gado dela, sabe que eu não estou mentindo. Porque ela sempre, ela já fala chorando. E com aquele fungado, então, misericórdia. É outra coisa. A mulher com tanto do dinheiro, prefere parir um filho atrás do outro, porque quer fazer uma cirurgia para melhorar. Ou, se não, acabar de vez com aquele problema respiratório que ela tem e o filho também tem, né? O João, se eu não me engano, o nome do filho mais velho dela antes desse, né? É o do meio, se eu não me engano. Porque tem a menina, tem o João, não sei quem é o mais velho dos dois. Se é o João, se é a menininha, a Aninha, né? Não sei, mas é o maiorzinho. Ele tem um fungado também, sempre está com problemas aí respiratórios, né? Gente, eu quando era pequena, eu tinha também. O nome disso, se eu não me engano, chama-se adenoide. É uma carnosidade que a gente tem aqui, ó, no nariz. Então, minha mãe, eu tinha seis anos de idade, quando ela fez a cirurgia. Fez? Não, não. Ela não fez. Ela me encaminhou para a cirurgia, tanto de amígdalas, que eu só vivia sofrendo com inflamação de amígdalas, como da adenoide, que me faltava o fôlego, muitas vezes, por conta desse problema. E eu, hoje em dia, eu não tenho nada. Hoje em dia, graças à minha mãe, que soube ser uma mãe, coisa que a Sarah Kelly diz que é, só porque pai e filho todo ano um, ela acha que é ser mãe, mas não cuida da saúde dos filhos. De forma nenhuma. Quando vai levar os filhos é quando está morrendo. Quando já está passando todos os limites que ela procura levar, né? Se ela fosse uma mãe que zelasse pela saúde dos filhos, a primeira coisa, quando ela começou a ficar rica aqui na plataforma, era ter feito um bom plano de saúde para os filhos. Aí sim, a gente dizia que ela estava preocupada com a saúde dos filhos, coisa que ela não está. Então, é aquele fungado horrível, me dá um desespero de ouvir aquela mulher falando. Eu não sei como é que os gados dela gostam tanto de dar visualizações a ela, ouvindo aquela voz horrível, aquele fungado horrível. Ela está parecendo, gente, uma alma penada que saiu do purgatório. Minha Nossa Senhora, a mulher já é feia, está mais feia ainda. E olhe como sou, viu, gente, de falar certas coisas, mas não dá para passar a mão na Sarah Kelly, não. Gente, ela está uma coisa horrorosa. Quando eu vi no histórico, eu fiquei espantada. Os olhos super desinchados, porque ela disse que chora toda hora. Então, se você está assim, por que você não procura uma ajuda psicológica, minha gente? Não pode pagar uma consulta que seja no psicólogo. Não pode pagar também uma terapia que seja para você melhorar. Você tem quatro filhos, querida, por escolha sua para sustentar. E para criar e para cuidar. Agora, porque você está com a Eliette e está com aquela outra jovem, que eu não lembro o nome dela agora, lhe ajudando, aí você acha que tem que ficar se vitimizando aí no mimimi, 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 para ficar aí num apogeu, sendo cuidada também pelas pessoas. Tudo bem, você está de resguardo, tá? Mas você saiu da maternidade que parecia que não tinha nem tido filho. Que bom. Não estou criticando isso, não. Achei ótimo. Só que se você está sentindo, que a gente que sente, né? Que está com algum problema psicológico, que você acha que está com a depressão pós-parto, que pode acontecer, não só com você, mas com várias mulheres que têm acontecido isso, é natural, a pessoa procura ajuda, querida. Você tem muito dinheiro. Você não precisa esperar uma consulta no SUS, que demora, ó, às vezes até anos. Não. Você vai num médico particular, paga uma consulta no psicólogo, o psicólogo vai ver as suas necessidades, o que é que está acontecendo com você. Se for preciso, o psicólogo encaminha você para um psiquiatra, porque só o psiquiatra pode passar medicamentos, o psicólogo não pode, o psicólogo faz terapia, mas não passa medicação. Se for necessário, se o psicólogo sentir que é necessário tratar o seu problema com a medicação, ele encaminha você para o psiquiatra. É assim que funciona, tá, Sarah? Então, deixe de ser mão de vaca, deixe de ser relapsa com a saúde sua e de seus filhos, tá? E procure fazer um plano de saúde, pelo menos, para os seus filhos. Isso é o mínimo do que você pode fazer com tanto do dinheiro que você ganha. Porque você ganha, não vinha mentir. Tá? Um dia desse eu estava rindo à toa, porque estava com sei quantos mil inscritos no Instagram. Então, minha filha, você tem muita sorte. A estrela, quando você nasceu, foi na sua testa, tá? Brilha muito. Então, aproveite a sorte que você tem, porque é sorte. Porque você não tem nada, na minha opinião, que prenda a atenção de tantos inscritos e idólatas como você tem. Mas, sorte é para quem tem, não para quem quer. É assim que eu penso. Porque, gente, não tem conteúdo bom. Não mostra nada que se aproveite. Não, na minha opinião, a mim, não me acrescenta em nada. Tá certo? E agora está pior do que todos os tempos. Porque quando eu vi a história, eu disse, meu Deus, o que é isso? A mulher está uma coisa horrorosa. Você olhar para ela, dá vontade de você sair correndo, tão espantada que você fica. Porque é uma pessoa que já não é bonita. E porque está de resguardo, não se cuida. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Acredito quem quiser. Mas quem me conhece, fora aqui da plataforma, que sempre conviveu comigo, sabe que eu não me arrumo. Vocês pensam que eu me arrumo aqui só para fazer vídeo para vocês? Não. Eu me arrumo porque eu gosto de me arrumar. Sempre fui assim desde jovem. Não é porque eu estou dentro da minha casa, que eu boto a minha pior roupa, fico com os cabelos lá, com sinais de altura, parecendo um fantasma não, tá? Eu não vou numa padaria, num supermercado, se eu não tiver arrumada. É. Eu só fico à vontade quando eu ponho uma camisola para dormir. E mesmo assim, ainda passo meus cremes, tá? Ainda vou dormir cheirosíssima. Tá? E com a camisola, que eu gosto. Não precisa ser chique, mas ser confortável. Ou então, o que eu gosto também muito, é aquele baby doll. Adoro. Aí eu dormo tranquila, mas eu tomo meu banho, eu passo todos os meus cremes, fico muito cheirosa. Não é só no rosto não, no corpo inteiro. Porque eu me cuido, sabe por quê? Porque eu me amo. Porque para você amar alguém, primeiro você tem que se amar. Então, eu não vou amar outras pessoas se eu mesmo não me amo. Não tem como. Então, eu me cuido. Não é? Muita gente diz assim, ah, eu não gosto de fazer vídeo, porque dá muito trabalho, porque a gente tem que se arrumar para fazer vídeo. Eu, independente de fazer vídeo ou não, eu me arrumo. Quem me conhece sabe, quem mora aqui próximo de mim sabe. Que eu já me acordo diretamente para o banheiro, tomar meu banho e saio arrumadinha. Passo tudo que eu tiver de direito. Então, como eu tenho um canal, eu venho fazer vídeo. Mas também, se não tivesse, faria minhas obrigações domésticas da mesma forma. Vou numa padaria, vou num supermercado, ninguém me vê desleixada não, tá? Porque eu nunca fui assim. Mesmo agora, depois de velha, com 62 anos, não vou passar a ser. Aí, essas meninas novas, porque a Sarah Keller é novíssima, tem quatro filhos, porque é uma opção de vida. Mas ela é muito nova, mas não se arruma, é desleixada, não é? Já não é bonita, porque ninguém vem dizer que Sarah Keller é bonita. Eu não acho ela bonita, nunca achei. E agora está pior ainda, se achando, né? Porque ela nem foi para o médico para ter um diagnóstico, mas ela já está se autodiagnosticando. Ela já disse que quase certeza que ela está com a depressão pós-parto. Estou duvidando disso? Não, pode ser. Mas você primeiro tem que procurar um profissional, se consultar para poder ter certeza. E aí, você começar a se tratar. Porque você tem que pensar que você não é sozinha no mundo. Você tem quatro filhos que você colocou no mundo, inclusive dois bebês. Porque a outra, como é o nome dela, a Maria Alice, se eu não me engano, é bebê ainda, tá? Você tem um bebê em casa e agora tem outro que você teve há poucos dias. Então, se ligue, seus filhos são todos muito pequenos e não pedirem para vir ao mundo. Foi você que quis colocá-los no mundo. Então, se responsabilize pelo bem-estar deles, pela segurança deles e pela vida deles. Deixe de ser uma pessoa irresponsável, que só pensa em futilidades e de correr atrás do seu marido. Porque é só isso que você sabe fazer, tá bom? E aguarde que daqui a um tempinho venha o quinto filho, tá? Porque ela não quis fazer a ligadura. E foram questionar por que ela não fez a ligadura. Sabe o que ela respondeu? Sou obrigada a fazer? Não, meu amor. Enche o mundo de filhos. Você é rica. Você tem muito dinheiro para sustentar. Agora, sustente de uma forma correta. Cuide dos seus filhos como tem que ser cuidado. Porque você colocou ele no mundo e você é responsável por eles até a maioridade de cada um deles. Tá bom? Então, se ligue, se cuide para estar bem e com cuidado dos seus filhos. Que é tudo que você não faz. Então, o jeito do recado está dado aí. É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês deem aí o comentário de vocês. Se vocês acham que eu estou certa, se eu estou errada. Comente como vocês quiserem. Um avisozinho aqui para os gados. Não entre nos meus comentários com falta de respeito e nem agressividade. Porque serão bloqueados com sucesso, tá? Eu respeito para ser respeitado. Não trato ninguém com falta de respeito, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijos!